Bom, e os argentinos têm enfrentado dificuldades para abastecer seus automóveis diante da grave crise na oferta de combustíveis no país há três semanas do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 19 de novembro. Vários postos estão fechados e os poucos abertos apresentam grandes filas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram filas de carros e em alguns nem é possível ver o fim da fila. A escassez de dólares faz com que navios tanque fiquem parados no mar à espera de receber o pagamento para entregar o combustível, causando então o desabastecimento. As maiores filas foram registradas no norte do país, mas vários pontos em Buenos Aires e La Plata estavam fechados ou com filas. Na maioria dos casos, a gasolina é vendida com restrições, limitando a quantidade que cada veículo pode abastecer. Carlo Cauti, que situação difícil aí na nossa vizinha argentina, você que passou uma semana por lá, como é que estava a situação? Isso já estava acontecendo? Como é que estava o comércio, as ruas de Buenos Aires? Conta para a gente como isso pode impactar nesse segundo turno aí das eleições para o próximo dia 19 de novembro. Paula, isso que a gente está vendo é um prelúdio do colapso, provavelmente, de um país que está em frangalhos, a economia está devastada, faltam dólares na Argentina para comprar petróleo. Ou seja, fora do porto de Buenos Aires, tem imagens que mostram um monte de navio, tanque, esperando para entrar no porto, porque o dono do navio, o navio está cheio de gasolina, cheio de diesel, cheio de petróleo, só que o dono do navio não quer que o navio chegue porque os argentinos não têm dinheiro para pagar, não têm dólar para pagar. Então, os argentinos estão literalmente morrendo sem gasolina, o país está parando, está se paralisando por causa da ausência de dólar, porque a política completamente devastadora da esquerda peronista na Argentina deixou o país sem dinheiro para sequer pagar combustível. Isso que a gente está vendo, quando eu fiquei durante as eleições na Argentina, já estava, até reportei aqui na Revista Oeste, já estava começando a acontecer e dava para perceber em outros locais, em outro tipo de comércio, por exemplo, nas lojas, nos supermercados, já começavam a faltar produtos básicos, porque o governo decidiu a solução mais elegante, mais simples e mais errada possível para contrastar a inflação, ou seja, congelar preços. Quando você congela preço, o efeito imediato é um só, é a escassez. Falta produto nas prateleiras. O governo decidiu tentar controlar a inflação na marra congelando o preço e nas prateleiras começaram a faltar produtos básicos. Começou a faltar leite, começou a faltar óleo, começaram a faltar produtos até de higiene pessoal. Então, era uma situação já de pré-venezualização da Argentina. E isso aqui é um efeito imediato da falta de dinheiro para comprar combustível. Isso vai ter um efeito também na distribuição de produtos, no transporte coletivo, vai começar a se paralisar também o transporte internacional com os aviões, por exemplo. Então, teremos problemas gravíssimos nos próximos dias na Argentina. Isso poderia mudar o jogo, porque depois do primeiro turno das eleições, eu já estava meio duvidoso se o Milley conseguiria levar ou não, considerando o número de voto surpreendente que o candidato governista obteve, mesmo sendo ele o ministro da economia. Ou seja, o cara que foi o direto responsável, não só ele, mas ele também no último milho de gerar esse caos. Mesmo assim, ele obteve a primeira colocação no primeiro turno. Agora, com esse caos instalado, os argentinos já estão protestando em frente à Casa Doçada e é possível que a gente tenha uma reviravolta no resultado eleitoral e que o Milley consiga ganhar as eleições. Mas cá entre nós, começar a governar um país, assumir no dia 10 de dezembro um país nessa situação, francamente, é algo que você não espera nem para o seu pior inimigo, porque vai ser muito difícil voltar à normalidade na Argentina. Pois é, na situação difícil aqui na Argentina, e como disse o Carlos, essa crise no abastecimento de combustíveis na Argentina tem impacto, uma reação em cascata, porque isso impacta na rede de distribuição, logística, no preço dos alimentos, na distribuição dos produtos nas prateleiras que já estão faltando há algum tempo, e isso tudo no meio de uma campanha eleitoral bastante complicada na Argentina. É um efeito dominó, e quem paga no final desse efeito dominó é o consumidor. O consumidor exatamente consumindo absolutamente tudo, principalmente a comida na mesa do argentino vai ficar muito, muito mais cara. E se não fossem as redes sociais, não é, Paula? Por isso esquerdistas, eles veiam tanto a liberdade de expressão, a liberdade de mostrar o que de fato acontece, se não fossem as redes sociais, será que saberíamos dessa fila, do que realmente está acontecendo na Argentina, diante de uma eleição presidencial, ou será que eles distorceriam o que está acontecendo, e colocariam outras notícias, né, como principais no país? E aí você, a gente para e a gente tem que se perguntar, e quem causou tudo isso que o povo argentino está vivendo? Como essa gente está vivendo, né? Estão em palácios, estão nadando em dinheiro, é aquela, a velha máxima, né, do socialismo para você, a pobreza para você, e o capitalismo e a riqueza para eles, que continuam, né, nadando aí em palácios, em dinheiro, em carros particulares, blindados, aviões particulares. Eu queria aproveitar esse assunto, alguém perguntou no chat por que os Estados Unidos levantaram as sanções contra a Venezuela, e eu acho que tem a ver também com essa fila que nós vimos na Argentina, os Estados Unidos não, a administração Joe Biden, né, levantou as sanções contra a Venezuela, exatamente porque assim que Donald Trump saiu da Casa Branca, Donald Trump que deixou os Estados Unidos com uma independência energética, petrolífera, absurda, né, os americanos estavam exportando barris de petróleo, e assim que Joe Biden entrou na Casa Branca, ele simplesmente fechou muitos postos, né, de operação de extração de petróleo, e os Estados Unidos voltaram a ser dependentes da importação de barris de petróleo, e teve que se ajoelhar para um ditador, o da Venezuela, teve que pedir à Arábia Saudita para aumentar a produção de petróleo, exatamente porque o preço do combustível aqui nos Estados Unidos foi um absurdo, né, subiu de uma maneira histórica, e aí você acaba, né, ligando as coisas, né, quando você poderia ter uma independência energética e por ações políticas, apenas uma agenda ideológica, você não pensa no cidadão, a conta uma hora chega para todo mundo, menos para aqueles que estão no poder. E aí E aí E aí E aí